Cabelo molhado Liguei pros amigos que eu tô na maior depressão Tirei a garrafa, meu Deus, o que devo fazer? Bebida e trabalho, que louco, liguei pra você Mas você não quer saber do meu amor Oh, meu Deus, me ajude, por favor A esquecer essa mulher bandida Sai da minha vida, pariga Sai da minha vida, pariga Sai da minha vida, pariga Sai da minha vida Mas você não quer saber do meu amor Oh meu Deus me ajude por favor Pra esquecer essa mulher bandida Sai da minha vida, rapariga Sai da minha vida, rapariga Sai da minha vida, rapariga Sai da minha vida Sai da minha vida, rapariga 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 Sai da minha vida, rapariga